E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Estou aqui agora num vídeo trazendo somente o teste de microfone do headset Havit H2016D. Sim, esse incrível headset e o vídeo está sendo todo gravado utilizando o áudio do próprio microfone, beleza? Então se você gostou da ideia, já deixa seu like e bora para o vídeo. Então, temos aqui um headset muito bom mesmo. E qual que é o seu principal diferencial? Qualidade de som? Não, ninguém está ligando para isso, o povo quer saber do RGB. Sim, diferente do H2002D, que não tem RGB, tem uma construção um pouquinho melhor, mas não tem RGB. O H2016D entrega RGB, sim. Tem no logo a marca e em volta aqui do drive de 50mm dele. E aí, qualidade do microfone é boa? É essa a qualidade que vocês estão ouvindo. Estou falando num tom normal, que para mim é normal, pode ser que eu estou gritando. Não sei. Então eu vou tentar diminuir um pouco o tom da minha voz para vocês poderem ver vários tipos de tonalidade. E o microfone aqui é a distância que está na minha boca. Essa é a qualidade do microfone, beleza? Aqui, como podem ver aqui na caixa, algumas especificações. É uma caixinha bem bonita, bem melhor do que a do antigo, do H2002D. Eu falo antigo, mas ele está a um nível um pouquinho acima, entendeu? É uma geração passada, mas tem uma qualidade um pouquinho superior. Agora eu vou falar realmente um pouco mais alto, para vocês poderem ver a qualidade desse microfone. Será que ele é bom? Será que para um jogo, narrando um jogo no Free Fire, jogando um PUBG, será que esse microfone realmente é bom? Essa é a qualidade dele. É isso aí, não tem muito o que falar. Estou jogando conversa fora. E é só para vocês poderem ouvir o teste de microfone desse headset, que é muito bacana mesmo. Eu gostei da caixa, o preto com o vermelho, são cores que eu adoro, gosto muito. Como pode ver aqui, vem escrito Game Note na caixa. Ou seja, é um equipamento destinado para game. Aqui, Game Headphone. Vamos ler aqui. 50 milímetros. São drives de 50 milímetros, que aqui vem. Incríveis gráficos, está escrito aqui, incrível a qualidade sonora. Muito bom, né? E a marca Havit, que eu já comprei, confiei, acreditei. E estamos aqui novamente com o headset gravando, né? E com RGB, para combinar com o PC, com o seu mouse, com tudo que você tenha de luzinha, sua cadeira, se tiver. A minha não tem RGB aqui, mas muito boa também. E tem vídeo no canal aí da cadeira, se você quiser ver como que faz, como que eu fiz, essa cadeira economizando muito, fica no top. Tem vídeo aí, beleza? Só procurar. Então, para quem é esse headset? Se você quer um headset, não é muito barato? Não. Custa na caixa de 200 reais, mas é um equipamento de qualidade. Se você quer um equipamento custo-benefício, que tenha boa construção, boa qualidade de microfone, bom som, tem bons graves, é bom em tudo, entendeu? Ele não é excelente, ele é bom. Ele é o famoso bonzão, bom em tudo. Não é o perfeito? De 0 a 10? Qual nota daria para esse headset? Eu dou um 8,5, 8,5 para ele, é muito bom mesmo. E o microfone é isso daí, eu só afastar um pouquinho aqui, essa é a qualidade do microfone um pouco mais afastado da minha boca, e essa é a qualidade dele mais próximo, como geralmente as pessoas utilizam. Se você quer fazer a transmissão, quer fazer a live, esse aí vai ser a qualidade do headset para você. Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Qualquer dúvida, comente aí no campo de comentários. Ah, Renan, qual que é o tamanho desse headset, Renan? Quanto está custando hoje? Pergunta aí, comente. Qual vale mais a pena, ele ou o H2002D? Pergunta aí, qualquer dúvida, assista os outros vídeos aí que tem. Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se ainda você não é inscrito. Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Esse foi o headset. Havit H2016D. Esse incrível headset gamer. Valeu? Muito obrigado e fui! Tchau, 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 tchau.